Cê tem os mano que fala na net e eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fudidos Eu das batalhas de rima, sempre muda o clima, me chame de gloca no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Jônio Brabo, Jônio Brabo Salve, salve, rapaziada, DMC, pega o pessoal do meu guru, manda ele aqui pra tropa 15 minutos de Simplesmente Neo Pode ir pra Marcha É, isso aí é chato Questão de rima Nem eu caí junto já tem Fala Ele falou que a terra dele tem cuscuz, mas na sua escuridão eu sou o ponto de luz Ele não vai entender parceiro que minha rima é verdadeira Luz, eu trago o sol na minha bandeira Cê volta para o rio, porque eu sou verdadeiro Tem sol no rio, mas esse cara não é guerreiro Perdeu a rima e não teve entonação Eu não trouxe minha bandeira, ela tá no meu coração Todo mundo sabe quem vai conquistar o céu Camisa 21, prazer Rio de Janeiro Tudo bem, meu parceiro Eu sou verdadeiro Camisa 21 Essa foi o ruim, depois eu te respondo, Lucão, tá tranquilo O do Evo, o do Evo, o do Evo O do Evo, o do Evo, o do Evo Eu lidero, lidero, lidero Tá sentindo esse 2x0? O do Evo, o do Evo, o do Evo, o do Evo, o do Evo Melhores do Brasil Cê perdeu pra 3x0 na maquininha Sua ficha ainda não caiu? O do Evo, o do Evo, o do Evo O do Evo, o do Evo, o do Evo Não deu pra entender O maior do coliseuto aqui na sua frente Se alguém vai tomar no cu nessa porra, hoje é você Você mata Golias, mas cê é um falso messias Por isso que eu vou além Ai Zed, você é um cuzão Se até Jesus chorou, o Zed vai chorar também Mas o nosso choro é diferente Você é muito prepotente Só pra você ter noção Isso é Brasil, eu represento na noção Você chora de tristeza, meu senhor é de campeão O tal do choro do campeão Tá ligado que esse é o momento Voou contra o vento Acho que essa é a emoção de quem tá contando vitória antes do tempo Bola tá rolando Esse cara manda rima, clichê Por isso que eu toco no topline A bola tá rodando, tu conta vitória antes do tempo Mas com a bola eu não perco o domínio Sabe por que eu conto vitória antes do tempo? Porque nessa batalha, mano, sua casa cai É que eu aprendi há muito tempo com o vento Que a vitória veio a partir daquilo que se atrai Igual eu te falei lá na Elianto Que eu tenho autoconfiança, eu desci em Madureira Aquela batalha que eu te dei uma surra Você chorou na batalha e chorou a semana inteira O mesmo papo desse passado na... Recebi um monte de vistas em cima do palco Tiramos os que estavam arrimando Todo mundo torcendo contra nós Que fudeiro Gente MC, não tá entendendo Olha o Neo fazendo a palhaçada Ele aplica a carteirada quando ele sabe que ele tá perdendo Zed, cê tá tomando um de perfect Ele já viu que vai perder É igual lá no Tecgo Fight Cê tomou o do Rugal e não tirou um de HP É por isso que agora ele vem com a sua briga Sai demônio, poderoso castiga Sai demônio, poderoso castiga Acho que o Mike é mais ou menos Entendi Você é o pânico, mas hoje vai cair Não, vai se fuder Vai, vai, zobeiro O suficiente pra você Vai, cê tá ligado Essa aqui é a rinha Eu ganho de você E solta a risada do bolinho Ele falou Que é Poderoso chefão na palavra Poderoso chefão só porque sai de balaclava Ô Mike Para de ladainha Você tá parecendo até minha piroca de caminhão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Fica vencendo, vem bater de frente Ao invés de falar Ô MT, ô MT chorando Oxe, pode, pode É É Pogado a marca minha Hoje cê vai conhecer o meu nome O Coringa do Coliseu O circo vai pegar é fogo Vai pegar é fogo E honestamente bota fogo na amônia Porque esse cara é muito fraco Pelo visto quando eu boto fogo em cima do palco É a Babilônia Mas quando ele fala Essa ficha de lá O meu nome é a marca E ele que perde a linha Porque eu não tenho uma marca com meu nome Mas um dia pode ter certeza Que eu vou criar a minha Você conquistou a sua Mas não sabe Cê tão entendendo Que cê tá representando Em cima do palco E essa vaga Tinha várias mina querendo Eu sei que você tá representando Só que eu reconheço a sua trajetória Mas aí mina Eu também sofro pra caralho Seu sofrimento não desmerece a minha história Ok, 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 ok 3, 2, 1 Olha como esse cara aqui é prepotente Eu mostro aqui que ele nunca é sagaz Eu entendo que você tem sua trajetória Mas isso não é uma competição De quem na vida sofreu mais Quando ele fala De outras mina Honestamente Não entra na minha mente Tem seis mina numa chave De mais de 32 Não é o suficiente Pô Olha que engraçado A hipocrisia no meio desse Brasil Já que as minas monaia tão importantes Me fala Por que cê tirou a devilzinha do seu trio Você falou que é do jardim perigo Perigo pra mim é quando nós vive a pular catraca A palavra vai ser acha que eu nunca pulei uma catraca Nunca pedi uma carona num busão Cê acha mesmo que eu nunca tive que fazer esse corre Não passei fome só porque eu sou gordão Também tive que passar minha necessidade Também tive que passar pela minha frustração É só você olhar aqui O pulso do prado Ele foi cortado Hoje eu não tenho mais defesão Fico triste de você cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso Minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o... Nossa 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 senhora Eita porra Que rima foda do caralho Isso é muito pesado Fico triste de você cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso Minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o... Vai ser lembrado desse rariel? E é por isso que o verso é venemoso Não é K9, é Anacracolândia Então hoje é pau no cu do curioso É por isso que você tá se fudendo É por isso que o Neo tá te batendo Acho que a sua cabeça tá chacoalhando Igual a sua lata batendo Não, você não é o Rariel Você não manda o verso de verdade Porque eu sou valioso e vou pro céu Cada rima que eu mando é raridade Acho que ele já não entendeu Por isso que ele treme na base É picar na canela e Yongui para a próxima fase Yongui para a próxima fase Mas é uma pena que flopou Você tentou fazer o gol No final bateu na frase Faz seis anos que eu não comente de ano Que eu já rimei em cada praça Faz seis anos que eu peito em vários manos E eu casei várias desgraças Faz seis anos que eu faço esse corre Sempre rimando de graça Mas aproveita que você não conhece E eu vou me apresentar com o pé na sua cara Você fez seu corre, eu fiz também Quem faz menos corre é quem mais diz que tem E calma, mano, você tá fudido E você sai embaixo dos meus pés Você tem seis anos, parabéns, meu mano Tem o M, tem o Zed, que tem 10 Eu tô Eu tô com essa camikaze Você não vai conseguir babar o Zed Porque você não vai tombar ele na próxima fase Eu mostro como que funciona Por isso que você é escroto Você fala de corre e depois você gagueja Porque seu único corre com a perna dos outros Primeiro eu não gaguejei Segundo que eu sou sensei Terceiro que você não é sujeito homem Primeiro eu sinto o Zed Porque ele é meu amigo Depois eu sinto esse cara Que eu aceito a pessoa na surra do Johnny Voltaram pra caralho Vão voltar pra casa e vai comer sucrilho Depois eu que vou chegar com o pé na sua porta E Johnny me desculpa, eu dou uma surra no seu filho Por isso que a tua casa cai Ei, não, me desculpe Desculpa quando eu colenadei Dou uma surra no seu pai Mas a questão ela funciona assim Por isso que eu faço hip-hop na levada Ele falou do Zed Ele falou do Johnny Que tanto do mundo E mandou a quanta gaguejada Responde sua rima que você falou Que tinha um tempo de batalha Que eu tenho três anos Que eu rima há muito tempo Você não dá exemplo Você só comete falha Aí eu sinto teus manos Que tá na caminhada do meu lado Que são foda igual eu É por isso que hoje você vai sentir a lança E o gosto assassino De um guerreiro em coliseu Gente, quanto você tá precisando emprestado? 10 mil? 15 mil? 20 mil? Isso não é bom É por isso que você é a sequela Então você é o John Wick pra servir de incentivo Lavala na sua testa, meu mano, nessa jogada Você veio na minha casa Hoje você perde de pirata Ei! Mas você ganhou o primeiro A virada é pra você e eu sou verdadeiro Por isso que você é sequela John Wick matou o cachorro E com o estado que matou minha favela Ei! Você tá fudindo? Como que te mataram sua favela, meu amigo? Você tá dentro da favela Todo dia tem favela O que você vê no seu jornal Eu tô vendo na minha janela O dia do FJ Ele perdeu Barreto Barreto Eu vou te dar um soco Emoji chorando logo cedo Barreto 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 Hoje você entendeu Que eu não sou branco Mas meu pai preto O melhor inimigo dele foi falar que o Nacional Jota não trouxe Como você me trouxe, né? Ha! Antes fosse Então entenda uma coisa Se ele é inimigo Antes de olhar pro Nacional Olha pro seu umbigo Se eu olho pro meu eu tive pra lá Porque no fim do ano eu estarei em BH Se ninguém acredita em mim Só eu posso acreditar Põe seu nome na folhinha Que eu tentava te pisar Não vem cá pra me pisar Não vem cá pra me pisar Que mesmo se você me pisa Eu vou estar lá pra levantar Você vai estar em BH Essa é sua trajetória Prefeito faz promessa Sujeito faz história F*** Eu quero ser reis Até hoje com a história que você fez Tudo que você fez Eu fiz mais nessa criança Então tenta correr o dobro pra ver se você me alcança Eu vou correr do início Você não tá entendendo É ponto pro conflito Se for presídio Sai seu chumbo trocado Sujeito dobro Eu sou o Maldry большito Ê Ho J accepte Hey Ele é o meu irmão Ho Zebra o graveto Cê Fala isso Para mim é um discurso zinio Imponível Eu sou o Crente Essaρόlte é Brasil Ho 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 Na cara desse cara, acho muito trocado, essa é muito boa, essa é muito boa. Lá do espanta tubarão, nossa essa é muito boa, eu sou espanta tubarão, essa cara de gay tu espanta a perereca, essa porra aqui não é jiu-jitsu, mas eu sou foda e a carne é fraca, a carne é fraca eu sou a azteca, eu sou o espanta tubarão com essa cara de quem tu espanta a perereca. Tá ligado que eu tô na linha, esse anel é o melhor do Brasil contando com o ovo no cu da galinha? Tá ligado que eu tô no proceder, o Zed faz o seu estar vivo e você vai viver do que vai fazer. Não Edu, o que eu vou fazer, como eu falo da Eliane do Coliseu, é que eu tenho autoconfiança, se você não tem o problema não é meu. Vai chorar? Fica gesticulando? Aí ele fala que a rima é copiada, tomou porrada e não tá assimilando. Não, não. Nem encaixou no beat, tá ligado na improvisada. Você só óca, grito por que a tua fama traz a tua decorada. Aê! O Zed aumenta o volume. Diferença eu te espanto há muito tempo, mas quem te protege é o teu Flan Club. Eu não tenho Flan Club, mas você sabe que aqui eu lidero. Antes de eu ser famoso no Coliseu, eu tô na edição, eu te dei dois na terra. Vai falar que não tem filmagem. Você tá fazendo isso, mas você não representa sabotagem. Porra! Tá ligado que eu faço freestyle e nunca cumprido. Coenel, eles comparam você até comigo. Tudo que você falava sempre arrancava grito, por isso que o Zed evoluiu. O Zed tem rima e você tem vio. Não é rima, não é views. Antigamente eu era o pior da Baixada. Eles me chamam que o melhor do Brasil. Chegou a virada do beat. Vagabundo fica louco. Eu tô fazendo minha improvisação, Jê Jê. E quando você rimou, você falou até que vai cair meu avião. Sim, vai cair meu avião. Porque eu tô sem amor, com boto cheio de onça. É, caiu o avião, mas não apaga minha história. Eu viro estrela igual a Marília Benzouça. Você nem é sujeito homem. Você não tem história, você não é trajetória. Aí se tinha, ela acabou quando você enfrentou o Johnny. Bebe água, bebe água. Fazer uma... Fazer uma mulher ser. Rapaziada, pega a visão do certo. Pra mim, Neo JP. Neo JP Guri. Neo JP Guri. Vou ficar nesses três aí. Top 3, tá ligado? Top 3 aí. Moleque rimaram demais. Esse 2023. Puta que pariu. Moleque mandaram muita rima 2023. Cê é louco, mano. É isso? Pô reto. Neo embaçado. Embaçadíssimo. Te falo. Neo embaçadíssimo. Caralho. Cala a resposta pro Prado. Cê é louco. Que rima pesada. Caralho. Cê é louco que ela rima. Mas ela foi muito pesada, velho. Puta que pariu. Neo tem uma espante muito boa. Tá ligado? E ele é versátil. Esse é o bagulho. Ele não é... Sei lá. 100% na gastação. Tá ligado? Mas... Se precisar, ele joga na gastação também. Entendeu? É, fi. Sabe brincar. Papo reto é aquele mesmo. Tá ligado? Deixa eu falar. Tem a resposta muito fora da caixa. Cala pro Vinicius. Rede Janel. É. Isso foi legal. Isso foi legal. Usou a referência daquele desafio lá. São Prado. Rede Janel. E tá ligado? Tá ligado. O cara é muito foda. Moleque rima demais. Moleque rima demais. Moleque embaçadíssimo. Cê tá maluco. Muito boa essa cobertura. Te falo. Muito boa. Rapaziada. Boa luz pra nóis. Tem uma fé. Comenta abraço pra nós gravar aquele react. Que ele speak. Que é nóis mesmo. Tê.